Imagina como seria bom ter a oportunidade de saber como o diabo, inimigo de nossas almas, trabalha para nos destruir. Foi justamente essa a tentativa de C.S. Lewis, em seu livro Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, uma obra na qual ele torceu a mente para adotar uma atitude diabólica e buscar em sua genialidade entender as estratégias do nosso adversário. Nesse livro acompanhamos as cartas enviadas por Maldanado, um diabo experiente, a um jovem aprendiz demônio, Vermelindo, que está trabalhando em seu primeiro paciente, um humano, homem e jovem. Ao longo das cartas, o demônio experiente vai ensinando, aconselhando e até brigando com o inexperiente aprendiz que tem por missão destruir a vida do humano. E são nesses diálogos que vamos aprendendo a partir da perspectiva do diabo como ele trabalha para nos destruir. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Ximenes, se você gosta de C.S. Lewis já deixa seu like e não esquece de se inscrever. Nossa raça costuma cair em dois erros opostos e igualmente graves em relação aos demônios. Ou acreditar na existência deles e desenvolver um interesse excessivo ou não acreditar na existência deles. Quando as pessoas têm muito interesse por assuntos diabólicos, elas se tornam bruxas, e claro, isso agrada o diabo. No entanto, tem a parte ruim para o demônio. Quem segue o diabo está muito propenso a crer em Deus, já que essa pessoa acredita no sobrenatural. Então um dia ela pode se converter e abandonar suas bruxarias. Quem não acredita em nada, ou seja, o materialista, aquele que crê somente no que pode tocar, agrada o diabo, mas essa pessoa não crê em Deus também. No entanto, essa pessoa não serve o diabo diretamente, e assim ele não se diverte mais brincando às custas dela. E aqui surge a grande artimanha maligna. Fazer com que pessoas que não crêem em Deus se tornem bruxas materialistas, o que elimina automaticamente as partes ruins para quem crê e para quem não crê. Você possivelmente conhece pessoas assim. Elas não crêem em Deus, mas crêem no poder do pensamento positivo. O diabo, acreditam em horóspoco, tem fé na fé, e pensam que podem fazer o universo conspirar a favor delas. Essas pessoas estão do jeito que o diabo gosta. Servem a ele, mas não conseguem sequer crer que Deus exista. O conselho é claro. Não tenha interesse demais no diabo, mas também não o ignore. Sabemos que o diabo não é nosso único inimigo. A nossa carne e o mundo são outros inimigos que representam um grande desafio. Por isso o diabo quase sempre vai agir usando esses outros inimigos como aliados. Na área da tentação, quando o homem deseja uma mulher e vice-versa, teremos o mundo, o diabo e a carne trabalhando juntos. Cada um faz seu papel. A carne do homem é quem possibilita haver a tentação. O mundo é o local em que o objeto da tentação está e foi gerado. E o diabo é quem vai buscar agir nos pensamentos. Mal danado explica a seu aprendiz que a ideia é encorajar o humano durante a tentação a focar apenas em seu objeto de desejo, se esquecendo de si mesmo. Ele não quer que a pessoa pense, eu estou em um estado chamado luxúria. Pois isso faria com que a pessoa parasse e pensasse melhor em seu desejo pecaminoso. Quando a pessoa estiver fazendo algo bom, o demônio vai encorajá-la a pensar apenas em si mesma. Eu aposto que você já pensou assim, como eu, enquanto fazia uma caridade. Como eu sou uma pessoa boa. Quando pensamos no quanto somos bons e caridosos, esquecemos de pensar no próximo e em Deus. Deixando de dar glória a Deus e passamos a dar glória a nós mesmos. Portanto, durante a tentação, pense em si e quando estiver fazendo o bem, pense no outro e em Deus. Ainda pensando sobre fazer o bem e o mal, o experiente diabo explica ao seu aprendiz. Faça o que você fizer, sempre haverá alguma benevolência, bem como alguma malícia na alma do seu paciente. Sabendo disso, a tentativa do diabo é fazer com que as pessoas direcione o seu bem para quem está longe e o seu mal para quem está perto. É o caso, por exemplo, do indivíduo que ama africanos que passam necessidades. Florestas intocadas e animais que ele possivelmente nunca verá. E por isso ele se sente a melhor pessoa do mundo. O diabo revela ainda em suas cartas que o desejo dele, ao contrário do que a maioria das pessoas dizem. O que as pessoas pensam não é que os seres humanos cometam grandes pecados e se tornem grandes pecadores. Como ele diz, a estrada mais segura para o inferno é gradativa. A ladeira é suave, o solo é macio e sem curvas acentuadas. E mais, os grandes pecadores parecem uma presa fácil de capturar, mas acontecem que eles são imprevisíveis. Grandes criminosos são capazes de se arrepender. Eles têm consciência da culpa verdadeira. Por isso, os pequenos pecadores, por mais que não sejam tão deliciosos para os demônios, são os mais certos. O objetivo do diabo é levar você lentamente para longe de Deus, com pequenos pecados e distrações fúteis. Conversas com pessoas que você nem gosta, sobre assuntos que entediam e outras coisas sem importância. Fazem parte do plano do diabo para ganhar as almas com nada. Como o mal danado revela, um de seus pacientes ao chegar ao inferno disse Em seu tratamento com o humano, Vermelindo, o aprendiz, acaba não conseguindo impedir que o paciente passe a frequentar uma igreja. Mas isso não preocupa seu conselheiro mal danado, que traça um plano para resolver o problema. Porque, óbvio, o diabo odeia a igreja, por ela promover união, reunindo em um espaço físico diferentes pessoas, em uma unidade da maneira que Deus deseja. Mas já que o paciente gosta tanto de igrejas, o diabo o instiga a visitar várias igrejas na região para escolher uma que seja do seu agrado. Para que ele se torne um degustador ou especialista em igreja. A ideia diabólica aqui é que o paciente se torne uma pessoa crítica, quando o que Deus deseja é que o crente seja humilde para receber o alimento espiritual. E seja crítico para rejeitar o que é errado e inútil. Tome cuidado, o diabo fará de tudo para fazer de você um desigrejado. A área de relacionamentos amorosos é outro ponto que o diabo tem ótimos resultados, infelizmente. Ele sabe que Deus exige ou monogamia absoluta ou completa abstinência. Depois da grande vitória de Satanás no Éden, a segunda opção se tornou quase impossível. Então na área de monogamia, utilizando os poetas e romancistas, o diabo tem persuadido as pessoas que a única justificativa respeitável para o casamento é uma experiência chamada de estarem apaixonados. O que nada mais é do que um conjunto de sentimentos coloridos. Dentro dessa ideia, o inimigo ensina que quando a paixão acaba, o casamento também deve acabar. O que foi criado por Deus com a intenção de lealdade e uma parceria de ajuda mútua para a preservação da castidade e para a transmissão da vida, agora se tornou dependente de um caldeirão de emoções. A verdade é que quando um homem e uma mulher se deitam, os dois se tornam uma só carne. Ali há uma relação transcendental, que deverá ser eternamente apreciada ou aturada. Essa relação foi criada para gerar afeição e a família. Mas infelizmente, muitos têm acreditado que é a paixão, um sentimento composto por afeição, medo e desejo, que faz o casamento feliz ou sagrado. Como o diabo sabe da importância do casamento e família para Deus, ele tem feito com que os homens e mulheres não se casem com as pessoas certas para eles. As pessoas garantiriam um casamento feliz. Ele tem utilizado artistas populares, estilistas e publicitários para determinar o que é belo para os homens e para as mulheres. Assim, em nosso tempo, a beleza feminina é vista como ter um corpo escultural e ser vulgar. E isso leva os homens a buscarem mulheres arrogantes e extravagantes, porque elas têm esses atributos. Ao invés de mulheres que, mesmo não tendo um corpo escultural, seriam ideais para casamentos espiritualmente úteis, felizes e férteis. O diabo a propósito sabe que o homem deseja dois tipos de mulheres. Uma que é caridosa, com quem ele gostaria de casar, e outra que desperta nele o sabor picante do desejo. No rosto dela, a malícia ou crueldade, e no corpo, há algo que ele em sã consciência classificaria como feiura, mas que é utilizado pelo inimigo para deixá-lo cheio de desejos pecaminosos. A tentativa do inimigo será que ele se case com o segundo tipo de mulher. E caso ele se case com a primeira, a tentativa do diabo é que ele traia ela com a outra. O resultado, caso o homem caia, é sua ruína, produzindo uma infelicidade duradoura e requintada. Se você é casado, casada, solteiro, solteira, tome cuidado. O diabo pode colocar uma pessoa em seu caminho só para te derrubar. Esse foi um pouco do livro Cartas de um Diabo a seu aprendiz. Eu aguardo nos comentários quem leu ou tem alguma opinião diferente e queira acrescentar. Que Deus te guarde do diabo e até a próxima.